A CIDADE NO BRASIL 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 Quando vem mais, vai sempre De corra lá, sou aquela moça Sou aquela moça E a chiqueira, a sangue, a cantar Com seu peito, a palma doça Lá, 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 lá E a minha filha vai se atirar Com a sombração Por causa do vento estranho Entre o seu sercal E o seu bem sempre disseu Seu caçou e não puderam assim Mas o velho temoujo e brincadeira Insiste em cantar Ô menina, cadastra o vento Com a machada, com a roda Caça, salva, com a caça, bem Com a caça, bem Ô menina, cadastra o vento Com a machada, com a roda Com a caça, salva, com a caça, bem Com a caça, bem Com a menina, ô menina, cadastra o vento Com a machada, com a caça, bem Com a caça, salva, com a caça, bem E a vida é E a alegria Com a caça, bem Com a machada, vem Soprão do parkingardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardché television cream Obrigado por assistir. Coração ao seu amigo Aproximando o seu gato O meu primeiro Coração ao seu amigo Brasileiro Urina Lula baixaram Coração ao seu amigo 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 Obrigada!